Bom dia, pessoal! Estou aqui com a Nina. Olha quem é a Nina. Tem tudo a ver com a fábula que eu vou contar hoje desse livro aqui, que é o Fábulas Palpitadas, do Pedro Bandeira, e que ele traz uma fábula, um tipo de escrita antiga, e depois ele dá uma dica, ele muda um pouquinho como é que seria a história do ponto de vista se ele pudesse contar outra vez. Então, essa fábula vai tratar de preguiça. Olha a preguiça da pessoa aqui. Ainda é cedo, então eles estão cansados dos meus gatos. Então, essa fábula é O Castigo da Preguiça, que eu vou ler hoje. E vamos lá. O Castigo da Preguiça. De um sítio bem distante, veio vindo um camponês. Com seu burro pela rédea, fazer as compras do mês. Vendo que estava barato, comprou carga de bonsal, que bem firme amarrou sobre a cela do animal. Preguiçoso como era, ficou o burro emburrado, e pensou em dar um jeito de andar descarregado. Depois de chegar ao rio, atrás da curva do monte, enfiou-se dentro da água, em vez de passar na ponte. Mergulhado dentro da água, todo o sal se dissolveu, e o dinheiro do tal homem, desse modo, ele perdeu. O jeito é comprar de novo, decidiu, desconsolado. E lá se foi o burrico, bem feliz, aliviado. Mas sem grande ideia eu tive, pensou logo o burrinho. Agora eu sei como faço para andar bem folgadinho. Claro, né? Porque o sal derrete na água. Então se ele entra na água, a carga inteira vai para o brejo, né? Ou vai para a água, e ele sai, sem peso nas costas. Na cidade, o camponês comprou de novo mais sal, e pôs em cima do burro, sem querer lhe fazer mal. Já sabendo o que fazer, o burrico bem depressa, foi para os lados do riozinho, para pregar a sua peça. Meteu-se dentro d'água, novamente, sem aviso, e deixou o pobre homem, outra vez, no prejuízo. Coitado do camponês, viu-se de novo arruinado. Vou de volta para a cidade, fazer compras no mercado. O burrico e a feliz, muito alegre, lá consigo, nem se preocupou com as compras do amigo. Não notou que a nova carga tinha um peso ideal. Eram fardos muito grandes, só que mais leves do que o sal. O burrico, satisfeito, foi num passo bem macio, só esperando o momento de enfiar-se lá no rio. O burrico, outra vez, divertindo-se à larga, mergulhou no riachinho para alivar-se da tal carga. Mas o burro não sabia, no instante em que mergulhava, que uma carga de esponjas era o que lhe carregava. Uma esponja, quando seca, é bem leve, pesa nada, mas ao encher-se de água, fica muito mais pesada. Arrastar-se pela estrada, lá se foi o animal, carregando um peso enorme, bem maior do que era o sal. Ao ver que fora logrado, pôs-se o burro a refletir que o que dá certo uma vez pode não se repetir. Claro, né? A esponja encheu de água e levou um peso enorme nas costas. Tá aí, burrinho. Ê, burrinho não foi muito esperto dessa vez. A primeira vez foi esperto, agora a segunda não deu muito certo. Quando ele fala logrado, é uma palavra estranha, né? Logrado. É que ele foi enganado. Lograr é enganar. É uma palavra esquisita, mas só não significa isso. Enganar, lograr. E aí tem o palpite do Pedro Bandeira, né? Que é o autor do livro. E lá vem palpite. Todos vivem a dizer que é bom levar vantagem, que este mundo é dos espertos, mas isso tudo é bobagem. Nesta vida, meu amigo, ouça bem este alerta, saiba bem mais do que os outros, mas só faça a coisa certa. A gente quer ser sempre esperto, alguma coisa está errada, né? O legal é quando a gente é esperto, mas para todos nós ganharmos. O que você achou, Nina? Não levantou nem a orelha. É a cara da preguiça, né? Bom, então, essa foi a fábula do Pedro Bandeira, que a gente leu hoje, que é o castigo da preguiça. Espero que estejam bem aí, com saúde. Está um tempo estranho, então faça o que vocês gostam por enquanto. Não deixem de ler, sempre que vocês puderem, leem alguma coisa, treinem um pouquinho, acompanhem as aulas do Classroom. Espero que venha logo uma vacina para a gente poder voltar às nossas aulas com segurança. E, por enquanto, é isso. Abraço na família toda aí. Tchau, Nina. Isso. Até mais. Tchau, Nina. Obrigado.